Ainda Carol e Ana Seissa na zona mais recuada. Make-up para Dolores, Andréia Jacinto e Andréia Norte. Portónio Carreira, foi muita, muita emoção. Está agora a orientar a equipa para Dolores. Está a capitã da seleção portuguesa, joga bem com Jéssica. Tentavam devolver de imediato. Recupera a bola à seleção portuguesa em zona subida. Jéssica diz, esta é minha. Acelera Jéssica, ganha metros na direita, vai para o cruzamento. Excelente Jéssica, que trabalho! Tira-se! Portugal, um cruzamento de letra. Esteve quase o primeiro de Portugal, mas que nota artística demonstrou agora. Que perfume, vejam aqui. Primeiro este drible, sentou e tirou do ecrã completamente Corzoni. Depois a letra, como se diz, procurar a velocidade de Jéssica. Bola muito longa, mas Jéssica vai chegar. Vai Diana por dentro, sai na marcação à Panashenko. Jéssica vai no drible, não mete para a entrada da grande área. E Jacinto e grande corte. Mas a bola ainda dá para a seleção portuguesa. Jéssica, mais uma finta. Aí vai Jéssica no um para um. Jéssica entra na área, precisa de apoio. Sobrá ainda para as chances europeus. E claro, vamos estar com a seleção portuguesa na estreia no Mundial Femenino. Três jogos, esperemos que sejam mais claros. 3 de junho, Países Baixos de Portugal. Depois Portugal-Vietnã no dia 27, também às 8h30. E por fim, Portugal-Estados Unidos da América. Depois de um trabalho incrível no Barcelona. Atenção! Vai ganhar Jéssica! E falha na altura do remate! Bem, as ucranianas a facilitarem. E de que maneira? Em zona! Amcê atirou ao lado. Exatamente. Não conhecem a Jéssica, se eu fosse tanto muito perto. Mas de facto aqui a Jéssica teve uma grande oportunidade para fazer aqui o primeiro gol. Ela ainda não acredita. Vai olhando para o céu e... Lúcia! Jéssica da linha! Vem por dentro do Louros! Jéssica! Tenta colocar em do Louros! A Panachem que sobra na cabeça para Andréia Jacinto. Jéssica tem espaço à linha, a bala em Louros. Não é dito? Sim, pressionando alto, não deixando... Exato. Obrigando a atrasar e... Ui, ui, Jéssica! Boa! Está a contar! Marca! Jéssica Silva! Jéssica Silva a colorir de festa o estádio do Bessa. Festa portuguesa. No proibida. E Jéssica Silva a marcar o primeiro para Portugal com dedicatória para a bancada. Sim, e mais uma vez, Jéssica a sentir que estava fácil, com a pressão que estávamos a fazer, e mais uma vez Jéssica agora a não falhar, a sentir que poderia pressionar e uma falha da defesa ucraniana, portanto, e permitiu que Jéssica conseguisse fazer o primeiro golo. Já o tinha... Poderia ter feito já anteriormente, mas agora a não perdoar e a fazer o primeiro golo para a seleção portuguesa. Sorte! Vai do... Ai, que bem jogada! A bola se saia! Tem Jéssica a romper, bola para Jéssica, e vai ela num pronto com a Panaschenko, Diana vem por dentro. Jéssica percebe que não tem muito apoio, tentava jogar em Diana. Marchão, Jéssica, pede a Dolores que avance, aquela não é muito bem a parede. A gente vai alzar o posto direito. É, Jéssica não perdeu tempo, matou-o de pronto de pé direito, com algum perigo, mas... E novamente a romper Jéssica na velocidade, vai para cima da Panaschenko, tenta soltar para Diana, Diana... A jogada entre em Dolores, que qualidade do Dolores, que para o menor da Jéssica, vai colocar na velocidade. Jéssica roda bem, grande bola, sobra a pera, e por falar em recuperar, vamos recuperar o gol portuguesa. Com qualidade. Mais uma vez a Panaschenko no erro, e Jéssica aproveitava o gol. A festa de... Um belo retrato do estádio do Bé... Tentava de colocar a Jéssica, conseguiu... O gol! Sempre atenta, sempre perto, perto do descanso, e as bancadas do Bessa estão em delírio, João. Grande lance, mais um da situação portuguesa. E mais uma vez, na insistência, no sentir de que ia conseguir ficar com aquela bola, um ligeiro toque, e deu para desviar e fazer o segundo golo. Muito bem, esta primeira parte da Jéssica, a pôr a cabeça de água da Panaschenko. De facto, uma noite infeliz para esta jogadora, mas a Jéssica, mais uma vez a fazer aqui, poderia ser já o seu terceiro golo. Chave Douro, 2-0, marcou por duas vezes Jéssica Silva em Portugal. Já feito mais um, mas de facto a nossa seleção portuguesa a fazer um gestor de primeira parte. Ganhou Lúcia, vai na segunda bola a Jéssica. Está muito pressionada, mas roda muito bem, é muito rápida, sai da zona de pressão, joga com a opinião, não sei se concordas, nos últimos anos melhorou muito a tomada de decisão. Sim, ela própria o admite e assume que, de facto, melhorou bastante. Falta sobre a Kozlova. De cima a fase, estivemos também nos Jogos Europeus, claro, a acompanhar essa participação. Bola para a Jéssica, veremos se forçou um para um, se cruza de imediato. Bola bem metida, a Diana e o desvio vai para o seu. A Diana, não faltam Silvas neste jogo. É um excelente cruzamento da Jéssica Silva e aqui um pouco mais baixa a bola. Nossa, que classe de André Norton. Está também ela a fazer uma exibição soberba. Jéssica vai na velocidade, vai no um para um, tenta acelerar. Já passou Jéssica, precisa de apoio agora, está muito só. E acelera perante Corzón. Tem de ter ali apoio. E muito bem, Jéssica podia ter dado a bola. Mais uma finta. O público inter... Nota artística, esta número 10 portuguesa. E vai ela mais uma vez. Agora vai para o cruzamento e vai dar-se choque. A bola aí é perigosíssima. Ela podia ter jogado mais fácil, mas claro, de facto, a Jéssica em verdade... E com estas fintas e dribles... Também é conseguido por estas jogadoras que estão aqui hoje. Mas também dei algumas também que fizeram um percurso também juntamente comigo e que outras gerações. Anteriormente à minha. Mais uma vez. Jéssica está incrível. Jéssica que trabalho. Bola... A equipa da Ucrânia. Que sufoco. Bola novamente para a Jéssica. Tem espaço na linha. Sai mais um lanço. Jéssica, minha nossa. E agora a Trivela para o lado contrário. E não marca. Bem, Jéssica, o que é isto? Está, está. Agora a portuguesa em campo e a melhor em campo. Revejam aqui. Mais um belo para o melhor. É de facto, sem dúvida, hoje está em liberada. Mas a Jéssica geralmente já nos provou, já nos mostrou toda a sua qualidade em outros jogos. Mas hoje de facto está. E aqui até me parece que ela se põe na frente da Diana. Porque a Diana estaria melhor posicionada para fazer o golo. Mas ela a querer fazer muito o golo. Mas tinha a de mais bem colocada. Bem, alguém que comece. É que mesmo pressionada a roda sai a jogar. É incrível. Muito difícil tirar a bola. Uma jogadora que consegue proteger muito bem a bola. Está ali um pouco já pressionada, mas consegue encontrar Jéssica. A qualidade da posse da seleção portuguesa hoje está a ser inacreditável. É raro ver a seleção errar um passo. E Jéssica Silva está ali à conversa com Andréa. Até novamente, João. Já, já estava ali a cheirar o golo de novo Jéssica. Carolina Mendes. Grande aplauso para Jéssica. Grande aplauso. E abraço também grande a Francisco Neto. E abraço também grande a Francisco Neto.